Lembrar que, assim, às vezes você fala, não, mas a gente sabe que a segunda ou a terceira dengue, né, a reinfecção, ela é mais grave, né? Mas, assim, lembrar que você não sabe se teve dengue alguma vez na vida, porque 60% não vai ter sintomas, né, até mais do que isso. Então, você pode estar, assim, no segundo episódio de dengue e não saber, né? Então, isso é importante, né, porque a gente não vai ficar fazendo exame de sangue para ver se algum dia eu tive dengue, né? Ninguém faz isso, né? Não tem sentido. E aí, quando você fala, não, mas é o meu primeiro episódio de dengue, pode não ser, né? Então, preste atenção, porque eu já escutei isso de paciente meu também. Não, eu não procurei mais cedo porque é a primeira vez que eu tenho dengue. Não dá para saber porque os sintomas são inespecíficos muitas vezes. O diagnóstico é feito com? O diagnóstico nos primeiros cinco dias, o que a gente acaba fazendo é o antígeno NS1, que é uma pesquisa de uma proteína, né, do vírus, né, um teste rápido que a gente faz. E aí, você acha um pedacinho do vírus lá, né, circulando. Até o quinto dia, que é a época que o vírus, né, esse período que está o vírus circulando. A partir do quinto dia, a gente já faz sorologia. A gente procura anticorpos da classe IgM, que já começa a subir aí a partir do sexto, sétimo dia. E depois de um tempo, depois você, para saber se você já teve dengue alguma época da vida, você acaba pesquisando por anticorpo também. IgG, que é um anticorpo tardio, que ele fica para sempre positivo, tá? Então, você pode fazer isso ao longo do período aí. Depois a gente comenta da vacina da dengue, que algumas situações a gente tem que fazer a sorologia, né, anteriormente. Então, é isso que se faz. No momento, o diagnóstico é feito dessa forma. Até o quinto dia, né, a pesquisa de antígeno. Pode fazer por PCR também, mas ele é mais demorado. Então, o antígeno é excelente, né, é altamente sensível, específico, até o quinto, sexto dia. A partir daí, a sorologia. O que é prova do laço, Cris? A prova do laço, se tem recomendação de fazer a prova do laço, a gente acaba não fazendo muito nos prontos-socorros privados e tal, mas você acaba vendo fragilidade capilar. Você acaba insuflando aquele aparelho de pressão, né, ultrapassando a sua pressão ali, deixando alguns segundos, né, e aí você tira e você vai contar o número, né, de peteques que se formaram. Então, um número maior por campo, né, diz que provavelmente você já tem uma fragilidade capilar ali. Isso pode ser visto também num hemograma pelo hematócrata e tal. E aí você já fica, opa, você tem uma prova do laço positivo. Talvez você esteja entrando em outra fase. Porque é a fase mais grave, pode ser a comprovação de possível sinal de alerta. É possível sinal de alerta, uma prova do laço positivo. Me fala uma coisa, antes de a gente entrar aqui de como evitar vacinas, etc. Vocês acham que tem dengue longa? A gente falou muito de covid longa e tal. Tem dengue longa? Depois que o cara tem a infecção, ele fica com... É, no geral, é... Ao redor de trinho, a literatura coloca ao redor de um mês, você fica ainda naquela recuperação pós-viral, tá? Mas existem, sim, relatos de dois meses até um ano da pessoa ficar com uma síndrome, uma fadiga. Ou seja, eu nunca mais voltei. Depois da minha dengue, eu não voltei ao normal. Eu tenho cansaço, eu tenho dor no corpo, eu tenho uma coisa estranha. Indisposição, mal-estar. Indisposição, mastenia, um mal-estar. Mas, assim, classicamente, não como a gente vê, né? Mas existe, sim. E a maioria das viroses, né? O grupo Herpes pode fazer isso, né? Elas podem ocasionar uma coisa mais longa, né? Se a gente colocar a chikungunya, né? Que é um outro, que é transmitido também pela Aedes aegypti. Em São Paulo, a gente não está tendo caso, mas tem estados que estão com as duas correndo paralelas, porque o... Pará, Maranhão... É, porque a transmissão é igual, é pelo Aedes aegypti, né? E ela é rápida a transmissão, ela causa algo mais crônico do que a dengue, tá? De três, quatro, cinco meses, a pessoa ter dores articulares, é uma artralgia crônica absurda de você ter que medicar e seguir por muito tempo. Então, a chikungunya, ela faz isso, né? Mais do que a dengue. Muito mais que a dengue, né? De ficar mais crônico, né? Por atacar realmente essa parte articular de uma forma mais agressiva do que a dengue. E tem a zika também, que é o mesmo mosquito. É o mesmo mosquito, né? E a zika é muito... A gente tem pouco caso agora, né? Mas ela também é uma arbovirose, transmitida por inseto também, né? O mesmo. E... Só que não está tendo caso agora. Ela é um pouco mais leve, causa mais uma... Mas ela causa, né? Na gestante, né? A microcefalia, né? Que você transmite para o seu... Para o feto e a criança, né? A gente teve vários casos no Brasil, né? Todo mundo lembra, antes da Covid, foi um caos, né? E isso vai gerar gestantes extremamente estressadas, com possibilidade de dar à luz a crianças com problemas neurológicos graves, que vão sofrer durante anos toda a parte de reabilitação, né? Então, isso é extremamente importante também, que se evite que isso chegue de novo num número elevado aí dentro do nosso país, que isso vai longe, né?